Aqui pai, tá vendo? Só minhas amigas que passam por isso, só elas que tem essa vida O senhor vai me levar no shopping hoje, pai? Eu tô sem dinheiro, minha filha Ah, não, não aguento mais Meu Deus, pai, olha isso, que carrão O dono desse carro deve ser maravilhoso, lindo e rico, por sinal Porque o carrão desse, além de ser minha cor preferida, pai Eu preciso tirar uma foto aqui com as minhas amigas Eu preciso mostrar uma foto desse carro maravilhoso pra elas Que eu ainda botei ainda Ah, mas a gente sabe que é o dono do carro Pai? Ali, o dono do carro ali Com licença, moço, moço, tudo bem? Oi, tudo bem, e você que eu posso te ajudar? Então, sabe o que é? É porque eu queria muito tirar uma foto no seu carro Será que eu posso? Nossa, e você é tão bonito É solteiro? Posso? Posso tirar uma foto no seu carro? Pode tirar a foto, pode ficar à vontade Depois a gente conversa Nossa, obrigada, moço, obrigada mesmo Mas você ainda não me respondeu Você pode passar seu número? Filha, você não acha que você tá sendo um pouco conveniente, né? Ai, pai, para Não, o que é isso? O que esse mundo tá fazendo aqui perto do meu carro? Tá me atrapalhando Filha, o cara tira uma foto Não, dá licença Filha, não fala com ele assim Esse mundo, esse sujo, não Meu Deus, você tá atrapalhando a minha foto Você não pode falar assim com ele Nossa, não, não aguento, pai Esse tipo de gente aqui Meu Deus, que saco Calma, moça, eu não quero te atrapalhar não Mas o que que tá acontecendo aqui? Ué, eu só tô querendo tirar uma foto E você tá me atrapalhando Você acha que a senhora tá enganada com ele? Olha, você já me atrapalhou demais Chega Com essa roupa Com essa sapatilha, sei lá de onde Não, que não é do meu nível Não, dá licença, seu sujo imundo Ai, tá pegando em mim Dá licença Para com isso, por favor Pai, ó Por favor Chega, não Tô cansada já Pronto, chega, já deu Eu preciso tirar minha foto Eu já perdi tempo demais com você Não, dá licença Solta, pai Me solta Tá, meu padrão A chave do seu carro Mas Como assim? Ah, você que é o dono então, né? Ah, desculpa, moça Eu tava enganada Como você é lindo Você é lindo Maravilhoso Igual o seu carro E aí, pessoal? Tá na mão de vocês Vocês acham que eu devo Desculpá-la E deixá-la tirar a foto No meu carro Eu falo para essa interesseira E caçar outro lugar Para tirar essa foto Vocês decidem Deixem aqui nos comentários Música Música